Você fez o cadastro, Cleiton, em quantos tribunais no primeiro momento? Você fez o curso da JusExpert, dois vezes, fez as provas, passou de primeira, deu aquele show lá danado, enfim, esse eixo foi bom que você fez, hein? Ele fez as provas, tudo certinho, e aí você fez o cadastro em quantos tribunais no primeiro momento? Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então você fez os três do Sul e mais São Paulo. Isso, exatamente. São São Paulo e o Sul. Ótimo. Aí, repetindo para quem está chegando agora, os quatro tribunais aceitaram, só com o certificado do EJA, sem problema nenhum. Exatamente. E aí, meu amigo, você começou a receber algumas nomeações, não é? Exatamente. Até teve um caso interessante do TJ do Rio Grande do Sul, que eles pedem o envio da documentação, sabe? Você faz o cadastro e, mesmo assim, eles pedem o envio da documentação pelo correio. Ah, tá. E eu tive três nomeações lá no Rio Grande do Sul, antes de eles receberem a documentação. Ou seja, três nomeações antes mesmo de mandar a documentação. E isso demonstra, sabe o que, Gleiton? A falta de peritos que tem no lugar. Você ouviu essa história? Isso é uma escassez enorme. Aí, eu até falei, ó, vou ter que declinar, então, né? Porque eu não tenho como comprovar. Além de você anexar direto no sistema, você tem que fazer o envio. Então, tem essas duas partes, sabe? E eu falei, ah, então, como eu não vou ter que esperar, leva quase 30 dias, eles perdem, até chegar a documentação, eles concluem. Então, tem que fazer o declínio das nomeações. E, a partir disso, eles me mandam e-mails agora pedindo. E aí? E a documentação chegou. Eu só preciso que você entre lá para fazer os aceites. Eu tive que ir lá. Sabe o que ela sabe? Ou seja, você procurou no primeiro momento, mas agora eles que estão te procurando, falando, vamos, meu filho, eu preciso de você. É mais ou menos por aí. Exatamente, exatamente. Eu estou recebendo direto o e-mail deles, que eles estão pedindo, porque o que eu fiz. Agora, quando eu comecei a receber nomeações mais seguidas, eu desativei os cadastros dos outros TJs.